Oi pessoal, eu sou a Dinaira do canal Tudo Se Faz Com Amor. Eu estou aqui na Canção Nova, um lugar muito coxegante, muito gostoso. E por isso eu resolvi mostrar para vocês a paisagem e mostrar também o evento que está tendo aqui hoje. É a Canção Nova Sertaneja. E vou mostrar um pouco também aqui desse lugar para vocês verem. Se um dia vocês ainda não conhecem, quiser ter a oportunidade de conhecer, vocês vêm e não vão se arrepender. Ali está uma turma da nossa excursão. Todos vai pendiano. Aqui nós estamos na... Nós estamos aqui na praça. Tem uns lugares muito gostosos para pessoas descansarem, sentarem. Tem um lugar, tem a praça de alimentação. Aqui você encontra de tudo. Parte religiosa, lugar para descansar, para se encontrar, para rezar. É muito bom. Venha conhecer. Aqui nós temos a Capela do Sagrado Coração... Sagrada Família... Aqui tem a Capela do Sagrado Coração de Jesus... Aqui tem os lugares para vocês fazerem a reconciliação com Jesus. Você pode vir visitar o Santuário do Pai Eterno... Pai das Misericórdias... Aqui no rincão está tendo a palestra. Então, pessoal, é um lugar muito gostoso. Venha conhecer. Você vai gostar. Eu estou tentando passar para vocês nesse vídeo. Se vocês gostarem, gente... Dão... Um like lá no canal. Acesse... Tem outros vídeos... Que eu estou mostrando para vocês. Aqui dá para a gente ver o rincão. Agora começou uma chuvinha bem gostosa. Aqui temos quiosque de alimentação. Aqui nós temos a Capela do Sagrado Coração de Jesus... Então, pessoal... Quando eu voltar, mostro mais um pouco desse lugar maravilhoso. Um beijo para vocês e fica com Deus. Olha, pessoal... Está para vocês verem como é maravilhoso. Como é bonito. Venha conhecer. Venha rezar um pouco. Venha fazer um encontro com Jesus. Se encontrar consigo mesmo. Encontrar. Ouvir a palavra de Deus. Um beijo para vocês, gente. E que Deus abençoe a todos. Ouvir a palavra de Deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL